Música Cantarei a minha casa, ele se me dá E sobre a mente ficarei o meu texto Canti profeticamente E as portas do inferno, não trevo a lhe desonar E sobre a mente ficarei a minha igreja Cante como se Deus estivesse cantando Música Cantarei a minha casa, ele se durará Música Sobre a mente ficarei a minha igreja E as portas do inferno, não trevo a lhe desonar E sobre a mente ficarei a minha igreja Entenda essa profetia aí agora Não tem mais eu sou contigo Ainda que um exército se levante contra ti Não tem mais Não tem mais eu sou contigo Ainda que um exército se levante contra ti Eu sou o teu refúgio A tua fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Uma porta aí Eu sou o teu refúgio A tua fortaleza Eu sou o teu refúgio A tua fortaleza Vamos lá, gente Poder profético dos nomes Escrevam aí pra mim, por favor, em letra maiúscula O poder profético dos nomes O poder profético dos nomes Sobre a mente ficarei Não tem mais eu sou contigo Ainda que um exército se levante contra ti Eu sou o teu refúgio Cadê, gente? Isso Ah, tá errado Agora sim Ó, obrigado Ainda que um exército se levante Ainda que um exército se levante Ainda que um exército se levante Contra ti Eu sou o teu refúgio Eu pego aí A tua fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Nas tribulações Amém Vocês estão prontos Para uma aula maravilhosa? A aula hoje vai ser Ninguém falou o que eu vou te falar, irmão Ninguém falou o que eu vou te falar Eu, às vezes, acho que eu estou dando muita bobeira para vocês Estou dando muito conteúdo de alto nível de graça Meu Deus do céu O que eu vou dar hoje valia pelo menos um trezentinho por pessoa Pelo amor de Deus Aí eu venho todo dia aqui E disparo conteúdo na vida de vocês Deus deve me amar muito, né? Porque o meu ganha-pão é meu conteúdo O meu ganha-pão é meu conteúdo E eu estou dando conteúdo de graça aqui Vocês merecem, né? Mas eu também mereço Vamos lá, gente Vai ser bom demais Mas antes de eu falar Porque hoje eu vou dar muita coisa para vocês Eu estou com vergonha de mim Que eu vou dar hoje aqui Já tem um monte de gente aí Querendo anotar para pregar o que eu vou ensinar Não tem problema nenhum Mas antes disso Cada um de vocês Convide cinco pessoas aí agora Manda o aviãozinho para cinco pessoas E quem entrou Não sai da live Porque você vai aprender coisa Que ninguém te ensina Sobre o poder profético do nome E se der tempo Eu ainda vou interpretar alguns nomes aqui Talvez eu ainda interprete alguns nomes Então manda o aviãozinho Eu não sei que aviãozinho é esse Que tinha 44 Agora tem 40 É o avião reverso O avião está dando uma charré no vento Vamos lá Me ajuda nem aí Então tá bom Vou começar Eu acredito em vocês Poder profético do nome O poder profético dos nomes Prestem muita atenção A Bíblia fala muito sobre nome A Bíblia tem muitos códigos de nome É claro que eu não vou ficar falando de Bíblia apenas aqui hoje Mas a Bíblia tem muitos códigos sobre nome O patriarca da fé Já tem algo ali em Abraão Que Deus muda o nome de Abraão Então Deus parece se preocupar muito com o nome Entende gente? Deus parece se preocupar muito com o nome Abrão Abrão vira Abraão Sarai vira Sara Aí você vai ver Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso Saulo vira Paulo Simão vira Kefas Que é Pedro Depois nós vamos ver a Bíblia Dizer que o nome Sobre todo nome O poder do nome O poder do nome de Jesus Então eu quero Pra fazer vocês entenderem Que nome não é Porque o brasileiro gente O brasileiro O brasileiro Pelo amor de Deus Tem que ser estudado Tem que ser estudado pela NASA Os pais botam o nome do filho deliberadamente Né? Vou botar o nome do meu filho É de Willis Mitchell Willis Mitchell O que é Willis Mitchell? É aquele Willis Mitchell Dentro do cinema Qual é o nome do meu filho? Ó Maranha da Silva Ribeiro O brasileiro Ele vulgarizou o nome Ele não tem ideia Do que o nome carrega O judeu sabe O muçulmano sabe Algumas Até tribos Tribos indígenas Os Yanomames Os Pataxós Tribos Africanas A sociedade Alemã Todos eles Sabem a importância Do nome Nome Ele Tem Uma singular Importância No mundo espiritual No final dessa live Eu quero Que você pare Pra pensar O que teu nome carrega? O que teu nome carrega? Mas antes disso Eu quero falar pra vocês Aqui um pouquinho Sobre Tipos de nome Vocês sabem Vocês que me acompanham Sabem que eu faço Mapa profético Mapa profético É um material Com 23 páginas Onde eu interpreto A vida da pessoa A vida da pessoa toda Significado do nome Do sobrenome De cada letra Do nome Mês de nascimento Bíblico Tribos Nós fazemos Um trabalho Extraordinário Então conforme Eu tenho Trabalhado Com isso Ano após ano Nós vamos Nós vamos nos tornando Especialistas Nessa questão De nome Assim como Na questão De tribos E meses E Existem vários Tipos de nome Por exemplo Se você está Anotando Já pode começar Existem os nomes Topônimos O que é Um nome Topônimo? São nomes Que são dados Em homenagem A Um lugar A uma Geografia A uma Cidade Né? Isso é muito Normal de Portugal Esses nomes Chegaram no Brasil Mas eles Vêm de Portugal Então você Vai ver lá Maurício Vera Cruz Mas por que O nome dele Está lá Vera Cruz? Ah Porque Ele era De uma Família Que povoava A ilha De Vera Cruz Então geralmente É o nome De um lugar Rochedo Carlos Rochedo Ah Porque o pessoal Daquela família Que morava Perto daquele Rochedo Então é muito Comum ter Os nomes Topônimos Esses nomes Eles Vão estar Apontando Para uma Localidade Geralmente Uma localidade De Portugal Portugal Essa cultura Chega aqui No Brasil Através De Portugal Existem Também Os nomes Gregos Os nomes De origem Grega Que foram Abrasileirados Ou Aportuguesados Mas que Vêm do Grego Quando você Olha para o Nome Você vai Saber que Tem uma Origem Grega Então Por exemplo O nome Grego Maurício Maurício É um nome Grego Que A tradução Você vê Esses filmes Que tem Maurício Maurício São nomes Gregos Aqui no Brasil Chama de Maurício Maurício Significa Escuro Leôncio Olha só O próprio nome Ele já vai carregar O significado dele O que a palavra Leôncio Lembra Para vocês Estamos falando Aqui de Nomes Gregos De Origem Grega Leôncio Vou dar uma pista Para vocês Só uma pista Leôncio Deu para entender O que é Leôncio Leôncio É a palavra Grega Que vai Se tornar Leão Então Vamos lá Nós temos Os nomes Topônimos Temos os nomes Gregos Também temos Os nomes De origem Eu podia Dar gente Uma centena De exemplos De cada um Desses tipos Aqui Mas aí Eu ia ficar Só dando Tradução Para vocês Aqui Não é isso Que eu quero Terceiro Tipo de nome São os nomes Que vêm Do latim De origem Latina Os nomes Que vêm De origem Latina Tem muita Muita Similaridade Com os nomes Que vêm De origem Grega São parecidos Então Um exemplo De um nome Que vem Do latim É Vinícius Presta atenção Que o latim O grego E o latim São muito próximos Do português Então se você Prestar atenção No nome Você talvez Consiga interpretar O que Que é Vinícius Vinícius É Vini Ou Vinium Vinum Que vem do latim Que significa Vinho Vinícola Olha só Olha só Aqui nós já Começamos A chegar perto Do profético Quando você Pega a tradução Do nome Que você Consegue achar Um caráter Profético No nome Entende gente Que coisa linda O nome Vinícius Significa vinho Vinícola Produção de vinho E o vinho novo É o Espírito Santo Não os embriagueis Com o vinho Que traz contenda Tá certo Tô vendo aí Meu discípulo Ricardo Entrando Ricardo aí Ó O quadro Que você me deu De presente Hoje tá Protagonizando Nossa live Você fez Pra nós Tá bom gente Então Quarto tipo De nome São os nomes Germânicos Você tá anotando Nomes germânicos Que que é A germânia Gente A germânia Ela Resumidamente Falando É o antigo Nome da Alemanha Resumidamente Falando É claro Que há controvérsias Mas resumidamente Falando Germânia É o antigo Nome da Alemanha E existem Muitos nomes De origem Muitos No Brasil Existem muitos Nomes de origem Germânia Principalmente Do vilarejo Da Normândia Ou Normandia Que no caso Em homenagem Ao Ricardo Que entrou Em homenagem Ao meu nome Também Ricardo Ricardo É o nome De origem Germânica Da Normandia Que significa Rickard Rickard Que é Poderoso Guerreiro Aí você fala assim Por que o apóstolo Gosta tanto de armas De guerra De guerra espiritual Desde que eu entendo Por gente Por que? Porque o meu nome Carrega uma autoridade De guerra Rickard Eduardo Mesma coisa É um nome germânico Significa O Eduardo Estava aí Ainda pouco O Eduardo Motoqueiro Líder Dos Crusader Christian Crusader Ele estava aí Eduardo Significa Guardião Das Fortunas É um nome Também De origem Germânica Da Normandia Tá? Gente Vou dar uma dica Para vocês Não fica botando O nome Para eu traduzir Agora não Que eu não vou fazer Porque eu estou Na linha de raciocínio Mas vamos lá Também temos Os nomes Indígenas Olha gente Quantas origens De nome Afunilam Para os nomes Brasileiros Talvez O seu nome Sejam De uma Dessas Raízes Tá? Então Os nomes De origem Indígenas Também Tem muito No Brasil Por exemplo Yara Yara O que é Yara? Yara É a senhora Das águas É um nome Bonito Mas perigoso Porque ele tem Conexão Com a Iemanjá Com os espíritos Dos mares Daqui a pouco Nós vamos falar De maldição Mas os nomes Indígenas Geralmente Eles tem conexão Com deuses Com divindades E os africanos Também Que o índio Gente O índio É o africano Do Brasil Da mesma maneira Que tem a cultura Yorubá Que trouxe O candomblé A Umbanda A Macumba Para o Brasil Os índios Que trouxeram Os caboclos Né? E todo Misticismo De pagelança E xamanismo E esses nomes Indígenas Muitas vezes Vão carregar Um contato Com essas divindades Tá? Então um outro nome De origem indígena Que nós ouvimos muito Aí você nunca deve ter pensado Será que isso é indígena? Moacir Um nome bem comum Né? Moacir Você escuta esse nome E você pensa Poxa O que tem nesse nome? Moacir Vai significar Magoado Ou sofrido Ou dolorido De origem indígena De origem indígena Então quando nasceu lá Lá em 1900 e bolinha Um bebezinho Que o pajé Olhou lá O cacique olhou Aquela criancinha moribunda Sofrida E falou Moacir Surgiu o primeiro nome Moacir Depois isso foi se culturalizando E hoje Nós falamos o nome Como se fosse a coisa Mais comum do mundo Tá? Gente Eu não estou Falando mal de nenhum nome Só estou dando aqui Subsídio para você raciocinar Né? Então Recapitulando Nós falamos de nomes De origem topônimas Origem grega Latim Germânico Indígena E agora nós vamos Para os nomes De origem romana Que é praticamente A mesma coisa Que o grego Tá? Agora romana Na origem romana Tem um nome interessante Que é Otávio 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 É, olha que coisa interessante A Sheila está comentando Tive um tio Moacir Que só sofreu na vida Morreu jovem Tá vendo? Sofrido Dolorido O nome carrega isso Então Otávio Otávio Tem origem romana Que será que significa Otávio Gente Vou dar uma pista Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo É uma pista Meu Deus do céu Que pista abençoada Otávio Otávio Significa Oitavo Por isso que nós vamos ver Nos meses Para quem faz o treinamento De meses Ou se você fizer o mapa profético Comigo E nascer nesses meses Você vai aprender também Você vai ver que Janeiro, fevereiro, março Abril, maio Junho E julho São nomes De deuses São nomes de deuses Agosto É Augusto É homenagem a Augusto Julho também Julho César Setembro É número sete Outubro Oito Novembro e dezembro Novembro e dezembro Bom Temos também Os nomes De origem Iorubá Quem já ouviu falar Essa palavra Sinto até arrepio De ouvir Essa palavra A palavra Iorubá Que era de uma belíssima Tribo na África Belíssima tribo Até o dia Que os portugueses Chegaram lá E trouxeram Os príncipes Africanos Para o Brasil Violentaram As mulheres Mataram As crianças E a cultura Iorubá Hoje Ela Sobrevive Entre aspas Dentro dos terreiros Macumba A cultura Iorubá Que aquilo que a gente olha Fica assustado Eu fico Mas é a cultura Iorubá E Iorubá Também tem muitos nomes Eu não coloquei Nenhum Aqui Mas traz muitos nomes Tem muito nome Que nós temos aqui No Brasil Que tem origem Iorubá Eu vou dar um exemplo Para vocês Uma vez Eu fui pregar No Mato Grosso E quando acabou o culto Eu estava na nave Da igreja O pessoal Batendo papo Sabe aquela coisa De final de culto E de repente Lá no Mato Grosso Do Sul Mato Grosso do Sul Aqui da Oana Eu vi uma senhorinha Correndo pela igreja Procurando o neto dela E ela gritava Exu 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 Cadê você Eu falei O que essa mulher Está falando Meu Deus do céu Ela está invocando Exu Dentro da igreja Exu Daqui a pouco Vem o netinho dela Que devia ter uns Sete anos de idade Parecia bem Demoniadinho mesmo O garoto O nome dele Era Exu Mas deu homem livre Né Deu homem livre O nome do garotinho Era Exu Então toda vez Que a pessoa Chamava o garoto Invocava um demônio Entende Imagina O que uma pessoa Carrega Com um nome desse Vocês conseguem entender Até aqui Eu estou indo bem O que vocês acham Então Vou tentar terminar Essa live Em uma hora Porque hoje Tem conteúdo Banquete Para vocês Aqui Tá Depois eu dou Meu pix Para vocês Fica tudo bem Não tem problema Porque A quem honra Honra Né Então vamos lá Nomes O último Na verdade Existem mais de 200 Tipos de nome Mas Eu estou falando Os predominantes No Brasil O último tipo De nome Predominante No Brasil São os nomes Cripto Judeus Agora Você fica esperto Você pode receber Um presente De Deus Com o que eu vou falar O que que é um nome Cripto judeu Vou contar uma historinha Para vocês Né Quando Na ocasião Da segunda guerra mundial Os judeus Fugindo Fugindo do massacre Do nazismo E tantos outros tipos De fascismo Atenção Os judeus Então Eles Fogem Parte deles Foge para Alemanha Aliás Para a Polônia Parte deles Foge para a Polônia E outra parte Foge para Portugal Para a Europa Principalmente Portugal Então Portugal Vem para cá Vamos fazer o contrário Para vocês Portugal vem para cá Da Alemanha Para cá E Polônia Vem para cá Os judeus Que foram Para Portugal Chegaram lá em Portugal Uma multidão De judeus E falaram o seguinte Gente Ninguém pode saber Que nós somos judeus Porque senão Os tiranos Virão aqui Nos matar Vão matar Nossos filhos Matar Nossos esposos Roubar Nossos bens Ninguém pode saber Que nós somos judeus Então o que nós vamos fazer Vamos mudar o nosso nome Para nomes comuns Para esse povo De Portugal Entende? Então Os nomes judeus Jacob Shimeon Shimeon Shaul Nomes tão belos Em hebraico Hanna Youssef Esses nomes Foram sendo Substituídos Por nomes Aportubiezados Só que Os judeus Eles Precisavam se reconhecer As famílias Então eles Criaram uma estratégia Mais doida ainda Qual foi a estratégia? Eles trocaram O primeiro nome Para um nome comum De Portugal Mas o segundo nome Eles colocaram Nomes Que eles Saberiam Que eram Códigos De judeus Que são chamados Os nomes Cripto-judeus O que são os nomes Cripto-judeus? Nomes que não tem nada a ver Com o nome judeu Mas que eles Reconheceriam Qual é a característica Principal de um nome Cripto-judeu São nomes que Têm a ver Com a natureza Então eles Criaram esses nomes Carvalho João Carvalho Carvalho é uma árvore A família Carvalho Então os outros judeus Sabiam Carvalho Eles devem ser judeus Podiam não ser Mas aí tinha outra Maneira de observar Maneira que varre a casa Isso é para uma outra aula Né gente? Maneira que varre a casa Que é de fora para dentro Botar uma menorazinha No chapate na janela Entre outras coisas Maneira culinária O gesto Não trabalhar sábado Mas a principal Marca que eles criaram Era essa questão da natureza Por isso É aqui que eu queria chegar Se você tem um nome Aparentemente De natureza Vale a pena Vale a pena Você pesquisar Se o teu nome É cripto judeu Por quê? Por dois motivos Dois motivos Né? Rios Carvalho Ribeiro O meu nome é cripto judeu Ricardo Ribeiro Ribeiro é um rio Dois motivos Primeiro Primeiro motivo Se você descobre Que o teu nome É cripto judeu Possivelmente Você tem uma descendência De Portugal E se você tem Uma descendência De Portugal Se eu não me engano Eu li isso Recentemente Você tem direito A uma cidadania Portuguesa Portugal está dando Cidadania Para os Descendentes De portugueses Que são brasileiros Olha que lindo Segundo lugar Se o teu nome É cripto judeu Você é descendente De judeu Então Literalmente O sangue de Abraão Corre na tua veia E a unção de Jerusalém Literalmente É sobre a sua vida Seu privilégio Muito grande Tá? Agora Não vai pela assim Ah, porque a posta Não falou Então eu creio Que eu sou cripto judeu Não, não é isso não Vai pesquisar Procura na internet Existem sites sérios Né? Faz o mapa profético Comigo também Eu posso te ajudar Mapa profético Gente, o mapa profético Revoluciona a sua vida Revoluciona Porque no mapa profético Eu entrego Todo o significado Do teu nome Inclusive de cada letra Do teu nome Daqui a pouco Eu vou falar Sobre as letras aqui Mapa profético Fala que dia Você nasceu No calendário bíblico Mapa profético Tem O texto bíblico Que foi lido Por Israel No dia que você nasceu Eu posso te dar isso Eu tenho como te dar isso O mapa profético Tem a capa do jornal O Globo Do dia que você nasceu Pra você ver Quais foram as manchetes Do dia que você nasceu O que que tava acontecendo No mundo espiritual No Brasil No dia que você nasceu Mapa profético Tem um texto completo Sobre a sua tribo Detalhes da tua tribo Do teu mês de nascimento Bíblico Vídeo Tem vídeo Pra você assistir Por isso que é caro Gente Tem pessoal Fala Póstolo Quanto é o mapa profético 497 reais Tá caro Caro não É muito trabalho E Assim nós Filtramos os curiosos Porque é curioso Que é tudo de graça Mas deixa eu falar Um pouquinho mais aqui Eu ainda tô na primeira parte Então gente Eu já falei pra vocês Sobre os tipos de nome Ah Quem quiser um mapa profético Tem que me chamar Manda um DM Pra mim aqui Eu quero adquirir No cartão A vista Que quanto Quanto mais rápido Você adquire Menos fila tem Que isso dá trabalho Toma tempo Já teve mapa Que eu demorei Dois meses Pra entregar Agora eu consigo entregar Na mesma semana Mas vamos lá Então os nomes Agora Já falei os tipos de nome Né Os nomes Eles podem carregar Carregar o que? Os nomes Podem carregar Uma história Tem nome Que carrega Uma história O que que significa isso? Quando o pai Dá um nome pro filho Ele lembra De toda uma história Que ele viveu De toda uma história Que a família viveu De toda uma história Simbolizando algo Que ocorreu Então quando a criança Recebe esse nome Junto com o nome Ela recebe O fardo De uma história Sério? Se for uma história Boa Amém Mas se for uma história Ruim Essa criança Vai receber O fardo De uma história Vou até anotar Uma coisa Que o Espírito Santo Me lembrou Que confirma Que confirma Como Deus é lindo Confirma O que eu acabei de falar Quando Quando José Teve um filho Chamado Benoni 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 José Deu o nome Pro filhinho Raquel morreu No parto Raquel morreu No parto E José Vai dar o nome Pra esse garoto De Benoni Benoni Significa o que? Filho Da minha tristeza Filho da minha dor Filho da minha amargura Então olha só A história Que está sendo lançada Sobre essa criança Minha mulher morreu Então essa criança É filho da minha amargura Quase que falou Que ele é filho De outro negócio Só que Na verdade Quem deu esse nome Foi Foi a mulher Que estava morrendo Raquel Raquel estava morrendo Da esse nome Aí José Olha E ele diz assim Não Não Vou chamá-lo De Ben E a mim Vou chamá-lo De Ben E a mim Que significa o que? Filho que anda Do meu lado Filho que anda Emparelhado Emparelhado comigo Ou Para o populístico Evangélico Filho da minha destra Olha só A correção De destino A correção De um nome É uma correção De destino Faz sentido Para vocês? Então Eu dei um exemplo Aqui De um nome Que carrega Uma história Tá? Existem nomes Que carregam destino História Vem lá Para trás É o que vem De trás Destino É o que vai Para frente Então O que é Jacó Falei José Aqui Cabeça embolada Aqui É para ninguém Dizer que eu sou Perfeito Né? E de onde Eu tirei Isso Aí Destino Nomes Que carregam Destino Obrigado Franciara Franciana Franciana Olha aí Que nome bom E tem o Franco Duas vezes Franciana Reis Franco Tem Franque E Franque Duas vezes E o reis no meio Vale o mapa Isso aí Então o nome Que carrega Um destino É quando você Coloca o nome De uma criança Profetizando O destino Isso aí É muito bom Tá? Inclusive Quem tem que dar O nome da criança É o pai Não é a mãe Porque o pai É quem dá destino Os filhos são flecha Na mão do valente Então destino É a flecha É o valente Que dá Né? Então Muitas vezes A mulher diz assim Eu que vou dar Senão tu vai se ver comigo Quem dá o nome É o pai Se o casal Fizer uma harmonia Tudo bem Mas quem dá o nome É o pai Que sela destino Lança flecha Tem uma música Do Renato Russo Que ninguém Percebeu Quase ninguém Percebeu Ela fala sobre Oito tipos de Ofandade Música chamada Pais e filhos E tem um momento Que ele vai dizer assim Meu filho vai ter Nome de santo Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito Meu filho vai ter nome de santo Ele não estava falando aqui De santo Literalmente Na verdade Renato Russo estava falando sobre Assunção significa subir Renato Russo Não estava falando Sobre santo Literalmente Ele estava falando assim O que é o nome de santo É o melhor nome Que pode ter É o nome de alguém puro É o nome de alguém santo Na verdade Renato Russo Está contando a história De um pai Dizendo O meu filho Vai ser alguém E eu vou dar um nome Que vai dar destino Para ele Meu filho Vai ter um nome Que vai levar ele A lugares altíssimos Meu filho Vai ter nome de santo Então são nomes Que dão destino Está ok? Número 3 Tipos de O que os nomes Podem carregar Homenagem Homenagem O que é homenagem? Quando Isso aqui no Brasil É muito comum As pessoas Homenagem Homenagem as crianças Sem pensar Que essa criança Vai ter um futuro Então você olha ali Bolsonaro Ribeiro Não gente Bolsonaro é bom É bênção Mas não bota o nome Da criança de Bolsonaro Meu amigo Porque quando essa criança Estiver com 40 anos de idade 30 anos de idade Ninguém vai saber Quem é Bolsonaro E outra coisa Pessoas mudam Sérgio Moro Sei lá O cara era uma coisa Hoje Outra coisa amanhã Então Nós brasileiros Temos esse hábito De criar Nomes de homenagem Homenagem A super herói Homenagem Ayrton Senna Homenagem Não sei que lá filho Não sei que lá neto São homenagens patriarcais Que o avô Era tão legal Que Filho dele recebe Carlos filho Depois Carlos neto Falta Carlos de bilhete Bisneto E tataraneto Não tem problema São homenagens patriarcais Aí é legal É bom demais Né Cuidado Com a homenagem Que você vai fazer Tem alguém aqui Que tem nome De homenagem O nome da minha irmã É Marcele Aí eu perguntei Para o meu pai Qual o significado Do nome da minha irmã Não sei Tinha uma cidade Na Itália Chamada Marcele Eu quis dar esse nome Para ela Marcele Meu pai nunca foi Para a Itália Nunca foi Nem sabe O que tem lá em Marcele Tudo bem que é um nome bonito Mas Não tem base Não tem solidez Você tem que pensar muito Antes de dar um nome Para alguém Tá Existem nomes Também Que são nomes Que carregam bênção Tem nome Que é abençoado Por exemplo Quase todo nome Hebraico É abençoado Olha só que nome abençoado Acabou de entrar aqui Osana O que significa Osana Osana Significa Yashanah Yashanah Que é Venha Socorra-me Osana Significa Venha Socorra-me Em hebraico Liberta-me Yashanah Que é de Yeshua Hanah Né Então são nomes Que carrega uma graça Que carrega uma bênção Que carrega uma unção Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui É Raquel Que é pureza Ó Luiz Miguel Miguel é nome de arcanjo Gente São nomes abençoados Tá Agora Muitos nomes Católicos São cripto-judeus Também Tá Não sei nem porque eu não botei isso daqui É Botei sim Nomes católicos São cripto-judeus Porque os judeus Que foram pra Portugal Eles Disfarçaram tanto A ponto de botar nomes católicos Maurício Santa Fé Entende Maria de Jesus O cara é judeu É judeu Mas ele vai chamar a filha dele de Maria de Jesus Pra ninguém nunca imaginar que ele é judeu São nomes católicos Tá Agora vamos falar um pouquinho de Bíblia Ah não Antes disso Então eu falei de nomes que carregam história Nomes que carregam destino Nomes que carregam homenagem Nomes que carregam bênção Nomes que carregam maldição Agora Temos aqui os nomes que carregam maldição Né O que que são nomes que carregam maldição Tem aquele caso que é o nome Escrachado Né O nome da pessoa é o nome de um demônio Por exemplo Exu Tem também casos que o nome Carregam a maldição Escrita Literal Por exemplo Maria das dores Entende? Esse nome Tá autorizando a pessoa a viver sentindo dor Maria do socorro Famosa Mary Help Então são nomes que vão carregando Né A Janaína Tá pedindo pra falar o nome dela Não dá pra falar de todo mundo agora Mas Janaína significa Iemanjá Tá Janaína significa Iemanjá É um nome indígena Continua Junto com Com A crença Iorubá Então junta O Janaína Com Iemanjá Esse nome carrega Esse poder aí Poder entre aspas Ó Evangelista É um nome Possivelmente Cripto judeu Né Vocês ficam pedindo Pra eu traduzir nome agora Vocês querem que eu dê aula Ou eu traduz a nome Deixa eu ver o que vocês vão responder aqui Eu posso parar de dar aula E ficar traduzindo nome Mato a curiosidade de vocês Com algo que o Google pode dar Porque o segredo não é O segredo não é o significado do nome É o profético que eu entrego Junto com o nome Porque o significado O Google tem O significado O Google tem Agora o profético Ele não vai te dar não Ó Tem gente que continua Dando o nome aí Eu vou medir Se vocês quiserem Que eu fique aqui Só interpretando o nome Eu vou ficar Tranquilo Porque nessa hora Eu vou saber Quem tá Quem tá Querendo a profundidade Ou quem tá querendo Só um nuggetzinho Pra mastigar É Tá dividido Mas eu vou seguir Meu instinto E vou continuar Dando aula Vou dedicar aqui Aos que querem aula Viu Vamos pra Bíblia Os exemplos bíblicos Que respaldam A importância Dos nomes Quando você vê Já falei O nome Benone Sendo Ressignificado Pra Benjamim Aí nós vamos ver Também Jacó Que vai receber O novo nome De Israel Jacó Que significava o que? Suplantador? Não Nada de suplantador Para de repetir Mentira que inventaram Jacó Significa aquele Que gosta de aproveitar Oportunidades Oportunista Que foi levado Pra Israel Né? Que é o príncipe De Deus Abrão Gente Olha só que coisa linda Abrão Vou começar a falar Um pouquinho das letras Aqui já Abrão Por que Deus Deu Um A A mais Pra Abrão Na verdade Deus não deu Um A A mais Deus deu Um A E um H Porque ele tirou Abrão Abram E colocou Abraham Abraham Então Deus coloca Um A Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Como fica Ah minha caninha Até estragou Abraham Deus coloca Um H E um A Novos Pra Abrão Por que? Porque Abrão Olha que coisa linda Pega comigo isso aqui Entra nessa dimensão Comigo Abrão Significa Pai exaltado Pai exaltado Ab Que é pai Porque pai Não é Aba Não gente Para com esse negócio De falar Aba É Ab Ab Ou Ab Com V no final Ab 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 Então Ab Abrão Era o nome dele O que significa isso? Que Abrão já era pai Antes de ser Chamado por Deus Ele já tinha uma unção De pai Se o nome dele Já era Abraão Ele já tinha uma unção De pai Uma unção Pra ser pai Só que ele não tinha O suficiente A unção de pai De Abrão Dava pra ele ser O pai exaltado Apenas Então Deus Acrescenta duas letras Pra ele Um H Que o H No hebraico É a letra Rei Que significa Eu estou vendo É isso que é rei Eu estou vendo Tudo se abriu Diante dos meus olhos Todo mundo Que tem a letra H No nome Tem essa unção De abrir a visão Do mundo espiritual E no mundo físico Também Então Deus Deu um H Pra Abrão E deu um outro A Por que um outro A? Porque ele era pai exaltado Ele precisava ser pai De multidões Então Deus Duplicou o A No nome dele Dupla unção De paternidade O que significa isso? Se você quer ter A unção De paternidade Peça pra Deus Te dar uma dupla unção Uma unção Não apenas Pra ser pai Mas pra ser um pai Extraordinário Um pai de multidões Então não foi por acaso Que Deus deu um A A mais pra Abrão Nem um H Deus abriu a visão E capacitou a paternidade Pra que ele fosse O pai de Israel O patriarca Do judaísmo E dos hebreus Né? Sara Sara foi o contrário Olha que coisa legal O nome dela era Sarai E mudou pra Sara Sarai Que termina com I Mudou pra Sara Que tira esse I O que que é o I? Deixa eu pegar Meu talit hebraico aqui Gente Deu vontade O talit foi feito Pra mim Com todas as letras Do hebraico Qual que é a coisa linda? É a unção Das 22 letras Então Sarai Ela agora Perde um I Por que Sarai Perde um I? Porque o I Iod Iod Ou Iud É a menor letra Do hebraico Essa letra Significa Algo pequeno Que vai crescer Preste atenção Algo pequeno Que vai crescer É o Iod Se você tem a letra I No seu nome Significa que Deus Está te dando Uma unção De crescimento Ok? A letra I Só que Por que Deus tira O Iod Se é uma letra Tão poderosa A letra De Israel E Herushalayim E Yeshua Iacov E Herudá Judá Por que Deus tira Essa letra De Sarai Porque Ela cresceu Porque Ela chegou Onde tinha que chegar Porque Finalmente Ela estava pronta Para ser A mulher De Abrão Ela estava pronta Ela podia achar Que não estava pronta Mas Deus estava dizendo Você está pronta Não precisa De nada De crescimento Mais na tua vida Porque você já alcançou A estatura Que eu precisava Tá bom, gente? Aí, ó Simão Para Pedro, né, gente? Simão O que significa Simão? O que vocês acham? Simão A cultura Evangélica Diz que é frouxo Nunca vi Onde está Esse frouxo Simão Significa Ximão Ou Ximeão Mesma coisa Que Simeão Ximão Simeão Que vem de Xemá Simão Significa Xemá Significa Escute Escute Ou Ele escutou Ele ouviu Era o nome Antigo De Pedro Simão Ele escutou Ele ouviu E aí Jesus muda o nome dele Para Kepha Que significa Pedro Kepha Significa Firme Como uma pedra E qual é o recado De Jesus Para Pedro Enquanto você Ouvir Simão Você vai continuar Firme com a pedra Mas o dia que você não Simão Não ouvir Você vai se perder Como se perdeu tantas vezes É isso aí Os nomes Os nomes Saulo Que foi transformado Em Paulo Saulo Foi tirado O S E entrou O P De Saúl Para Paulo O Pou Saulo Começa Com a letra S Que é o Samer Samer Deixa eu ver se eu tenho Samer aqui Tem Quero ver se eu acho Aqui Aqui é o Samer Só que ele está cortado Ele fecha embaixo Né Que é a letra S Significa A letra S Uma serpente enrolada Querendo atacar Uma serpente traiçoeira Então quem tem a letra S No nome Tem que ter muito cuidado Porque há um ímpeto em você E você tem que estar cuidando Tomando conta desse ímpeto Para não se sabotar E nem atacar ninguém Mas Deus muda o nome de Saulo Para Paulo Ele tira o S E bota o P O P Deixa eu ver se eu acho um P Aqui É difícil olhar assim Mas vou achar Então o P Está grandão aqui Né O que o P Significa Palavra Profética Na boca Palavra Assertiva Palavra de sabedoria Né Então Se você tem a letra P No teu nome Bem provável Que Deus te dê Uma unção profética Para falar O que tem que ser falado Palavra sábia Na medida certa No volume certo Na quantidade certa No alcance certo Esse é o peito Deus tira então Uma serpente traiçoeira E dá para ele Sabedoria para falar Para que ele pudesse Cumprir a missão dele Como cristão Aí você vai ver lá Já estou quase acabando Gente Já falta 40 minutos 50 minutos Uma hora Duas horas E já acaba Brincando Você vai ver Um texto Que Deus me deu Uma mensagem Há uns 14 anos Atrás Eu andei pregando Ela por aí E agora Tem um monte De sites Com essa mensagem Mas ele Não fica a fonte Né Não tem problema Tá bom Mas foi algo Que Deus me deu Porque eu estava lendo 1 Samuel Capítulo 5 Versículo 16 Eu estava lendo Isso há 15 anos atrás E está escrito assim Elisama Eliada E Elifelete Só está escrito O versículo é isso 1 Samuel 5 Versículo 16 Elisama Eliada E Elifelete E eu fiquei assustado Curioso Fiquei curioso Por quê? Porque são 3 nomes Que começam com El E todo nome Que começa Ou termina com El É um nome Que carrega O nome de Deus Manuel Eliezer Né Vários Tem vários nomes aqui Então Elisama Eliada E Elifelete Quando eu fui olhar Eu procurei a minha Bíblia hebraico E fui ver o que significa Era o nome de 3 filhos de Davi Elisama Eliada E Elifelete Elisama significa Deus ouve Eliada significa Deus observa E Elifelete Significa Deus faz Olha só Como é que Deus Deu uma inspiração Para Davi Colocar O nome de 3 filhos Uma mensagem Gente Primeiro Deus ouve De acordo com o que Ele ouviu Ele vai observar De acordo com o que Ele observou Ele vai fazer Isso Guardado Dentro do nome É impressionante É impressionante Se você pegar os nomes Que você vê na Bíblia Vai lendo a Bíblia Procure encontrar Algum aplicativo Que Que dê a tradução Em hebraico E vai para o Antigo Testamento Bom Antigo Testamento Porque O Novo Testamento É em grego E as traduções Em grego Não são muito úteis Para o profético Então você vai lendo A Bíblia E aí você encontra Um nome Você clica lá Para ver o significado Nesse nome Você vai perceber Que o nome Dos personagens Bíblicos Estão extremamente Conectados Com o que eles são Com o que eles fazem Aí eu tenho até um livro Mas eu só tenho O ebook dele Sobre o alfabeto hebraico E o poder Que cada letra carrega Faz parte do meu Um dos 15 livros Do meu kit de ebooks Mas só para vocês Tirarem um gostinho A primeira letra do hebraico É o Aleph Que significa Paternidade Se você tem um A No teu nome Você tem uma unção Paternal aí Para ministrar Na vida de alguém O Beit Que é o B Significa Jesus A presença de Jesus Presença forte Do Beit Do filho Gimel A terceira letra Do hebraico É o Espírito Santo Montado num camelo Vindo na sua direção É a letra G Na verdade não é C No hebraico Não é C A terceira letra é o G Então se você tem A letra G No nome Tem uma liberação Do Espírito Santo Especial para a tua vida Outra letra muito legal Vou falar aqui Algumas isoladas O vaso É a letra V Se você tem essa letra Fala de Os pregos da cruz Os pregos da cruz Aí no mapa Eu explico O que isso significa Porque no mapa Profético Eu dou uma página inteira Sobre cada letra Do seu nome Não é só um papo aqui não O Tet Que é a cruz É a letra T É a cruz O Pei Já falei Palavra profética O K Se você tem O K No seu nome K Significa mão aberta Para receber Meu Deus do céu Se você tem o K Teu nome carrega Uma mão aberta Para receber Para atrair a bênção Já a letra N N de ninguém Que é a letra NUM Se você tem essa letra Significa que Deus te levantou Para ser um semeador O NUM É a semente Letra R Rush Letra R Rush Significa cabeça Autoridade Primogenitura Você tem essa letra No teu nome Você carrega essa unção E a letra do pastor Letra L LAMET Letra L Letra L É uma letra De pastor Tá bom gente? É isso aí Esse é o estudo Eu quero Motivar Fortemente A quem tiver condições De adquirir O mapa profético Vou repetir o que o mapa profético Carrega Porque tem gente que chegou atrasado O mapa profético Eu vou Quando você adquirir Custa R$ 497 E tá dado Quando você adquirir Eu vou te pedir Seu nome completo O nome do Cônjuge Dos filhos Se tiver Vou perguntar Sua data de nascimento Com essas informações Eu vou fazer um dossiê De 23 páginas Com a interpretação profética Do seu nome De todos os nomes que você tem Nome sobre nomes Vou fazer A interpretação de cada letra Do teu nome Vou também entregar Os tronos da maldade Que se levantam contra você De acordo com o dia que você nasceu Vou entregar também A sua tribo Bíblica O dia que você nasceu Revela a sua tribo bíblica Né? E Sobre a sua tribo Eu vou dar um estudo Completo Minucioso Minucioso Não tem como pegar o livro aqui Porque está debaixo da arca Mas eu tenho um livro De quase mil páginas Que eu tive que ler Para preparar esse material Então a sua tribo Um vídeo também Sobre a sua tribo Tem gente que não vai Não gosta muito de ler Não tem paciência Tem um vídeo Onde eu dou uma aula Sobre a sua tribo Tem também O seu mês bíblico E eu explico O seu mês bíblico Qual é Toda a unção Que esse mês carrega Ó Alguém está dizendo aqui Eu fiz o mapa com apóstolo Depois de 35 anos Descobri o significado Do meu nome Eu sempre achava Que era algo ruim Mas na verdade É totalmente abençoado Então Eu boto também No mapa profético É O texto Lido por Israel No dia que você nasceu Porque Vocês não sabem Mas existe algo Chamado paraxá Que é um texto Que é lido por Israel Pelos judeus Todo dia Tem uma regra Então dá para saber O texto que foi lido No dia que você nasceu Que é o texto Da sua vida Do seu nascimento Outra coisa Nós vamos ter A capa do jornal O Globo Do dia que você nasceu Imagina gente Que barato Você vai saber A movimentação Que estava no Brasil No dia que você nasceu E o profético Que isso carrega Então Se você quiser Adquirir Eu acho que vale a pena Eu sou suspeito Para falar Me chama Em reservado Assim que terminar Essa live Manda um recado Se você estiver assistindo Pelo Youtube Não escreve No comentário Do Youtube Não Tem o meu Whatsapp Pega no Whatsapp Me chama Se você está aqui No Instagram Você pode me chamar Pelo Whatsapp Que está lá na bio Na descrição É melhor Mas se não conseguir Me chama No direct message Também Aí a gente se fala Bom Outra coisa Aposto Eu queria muito Fazer o mapa profético Mas eu não tenho condição Não é a mesma coisa É outro conteúdo Mas eu sugiro Que você possa adquirir O meu kit com 15 livros São 15 e-books Os livros Inclusive os novos Tribunal Celestial Davi Apostólico Mundo Espiritual E aí mais 10 livros Mais 12 livros Incluindo Guerra nos Calendários Batalha Espiritual No Casamento As 22 letras Os Portais E muitas outras coisas Que eu nem sei De cabeça mais De quanto conteúdo tem Material que a gente Produz Para te abençoar E também Para sobreviver Tá gente Deus abençoe vocês Foi uma live Muito boa De satisfeito Com o conteúdo Vou subi-la Para o Youtube Para que meus Seguidores de lá Também possam Ter acesso E amanhã nós continuamos Com mais material Quem quiser o mapa Quanto mais rápido Me chamar Entra na frente Dos outros Que vão me chamar Porque eu demoro Um pouquinho Para entregar Agora se eu chamar rápido Quem sabe o mapa Não vai estar na tua mão Amanhã Ou depois Deus abençoe Tchau, tchau